Hoje eu vou te mostrar duas ideias incríveis de reciclagem de mini caixotes de feira para você organizar e decorar a sua casa e até fazer para vender. Eu sou a Lilian Oliveira e seja bem-vindo ao canal Compartilhando Arte. Esses caixotes eram de frutas e tinham essas duas madeiras pregadas em cima e eu vou reaproveitá-las nas laterais desses caixotes. Primeiro, é necessário lixar bem, pois é uma madeira um pouco áspera e tem várias ferpas. Por esse motivo, sugiro o uso de luvas. Lixe os dois caixotes e depois passe um pano levemente úmido para retirar o excesso de pó. Reserve. Em seguida, pinte o primeiro caixote por dentro e por fora, bem como as duas madeiras avulsas, com a tinta acrílica na cor mineral. Corte um pedaço de papelão ou papel paraná do tamanho interno do caixote. Vou colar por cima essas pastilhas que eu já tinha por aqui. Se você não tiver, pode simplesmente pintar o papelão de branco e colar algum guardanapo decorativo. Se utilizar pastilhas, misture o rejunte na água e faça essa massa mole e aplique sobre elas, para preencher os vãos. Usei uma espátula para aplicar, mas pode usar uma faca de mesa. Após a aplicação do rejunte, dê umas batidinhas na peça para sair o ar e a massa preencher todas as fendas. Quando a peça que passou o rejunte secar ao toque, passe um pano úmido para limpar as pastilhas. Música 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 Depois, use a pátina cera cor bronze iris decente, e aplique levemente sobre a superfície, como eu mostro no vídeo. Música 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 Quando terminar, limpe o pincel utilizado com pátina com solvente, e depois lave com água e sabão. Também, aplique o verniz acrílico brilhante em toda a madeira, e por cima do guardanapo decorativo. Música E para dar um charme maior, coloque puxadores de ambos os lados. Música Eu vou utilizar para colocar os meus perfumes. Você usaria para quê? Se já gostou dessa ideia, aperte o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal e me siga nas outras redes sociais. Para a próxima ideia, você vai precisar de um mini caixote já lixado. Pinte toda a madeira com a tinta branca PVA. Música Música Enquanto seca, use uma bandeja de ovos de isopor ou papelão, para encaixar perfeitamente dentro do caixote. Passe o primer de ambos os lados, e quando secar, pinte com uma de mão de tinta branca, se for usar uma cor mais clara, ou dê duas de mãos de tinta acrílica azul Bali, como eu faço no vídeo. Música Escolhi pintar de azul apenas a parte de cima, onde ficarão os ovos. Na parte inferior, deixei na cor branca mesmo. Música Vou utilizar o extensio desenho português Zoom, código 1540 da Acrylex, e um pincel pituar de número 8, pré-hidratado. Coloque bem pouca tinta azul Bali, e retire o excesso de tinta antes de pintar. Posicione o extensio nas laterais do caixote, e pinte como eu mostro no vídeo. Música Não sei você, mas achei lindo essa estampa portuguesa. Decidi fazer as estampas nas duas laterais maiores, também na parte interna, mas fica a seu critério fazer ou não. Também, estampe as duas madeiras avulsas. Música 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 Depois, é só encaixar o isopor dentro do caixote, e pregar com prego essas duas madeiras avulsas. Nessa peça, escolhi deixar as madeiras bem juntinhas, mas se você preferir, pode deixar um espaço entre elas. Me diga qual das duas ideias você mais gostou, a bandeja para perfumes ou de porta-ovos? Essa última peça me fez refletir em um ditado popular conhecido, que diz, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, e ele é aplicado ao mundo dos investimentos. Significa que não é sábio deixar todo o seu dinheiro aplicado em um só lugar, quando se fala em formação de uma carteira. A ideia é diversificar para diminuir os riscos, como colocar um percentual dos investimentos em renda fixa, outro em ações, outro em cotas de fundos, imóveis e etc. Mas, você já pensou nesse ditado aplicado à sua vida? Principalmente nesse momento difícil que estamos vivendo com o Covid-19, vai ser necessário se reinventar, ter a mente aberta a novas oportunidades. Você pode achar que só existe uma solução para um problema, ou que só tem uma maneira de ganhar dinheiro, mas a verdade é que existem centenas de alternativas para uma mesma questão. Tome coragem e experimente o novo, que Deus te abençoe e te conceda muita sabedoria e força para continuar lutando. Lembre-se, Deus está no controle de sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!